Se você foi uma criança nascida na década de 80, década de 90, muito provavelmente você teve contato com esses chamados pininhos mágicos. E eles são muito interessantes porque a gente consegue estudar química com eles. Pelo simples fato que cada um deles se liga podendo formar estruturas que a gente pode caracterizar como átomos e ligações químicas. Mas hoje vamos tentar interpretar a constituição dos átomos. Basicamente, vamos considerar que o pininho vermelho é um próton e que os pininhos verdes serão os nêutrons. Então, se a gente ligar um pininho vermelho com verde, nós estamos construindo um núcleo atômico, tudo bem? E, obviamente, os pininhos brancos serão os elétrons. Dessa forma, se a gente tiver uma estrutura em que tem o pininho vermelho mais o pininho branco, e a gente ligar eles dessa forma aqui, como se estivesse formando um Tzinho aqui, será um átomo de hidrogênio. Por quê? Aqui nós temos um próton e um elétron. Se eu quiser, por exemplo, constituir um átomo de deutério, ou seja, uma espécie do hidrogênio que possui um nêutron no seu núcleo, nós construiremos o núcleo e adicionaremos também um elétron. Então, dessa forma, nós temos um nêutron, um próton e, o branquinho aqui, um elétron. Tudo bem? Sempre que a gente coloca os elétrons nessa posição, significa que eles são elétrons de camadas internas do átomo. E sempre que nós colocamos eles nessa posição, significa que eles são elétrons da camada de valência, ou seja, a camada mais externa do átomo. No caso de um átomo de hidrogênio, de uma espécie de hidrogênio como o deutério, a gente pode manter o elétron dessa forma ou dessa forma, porque aí a gente está indicando que é o elétron, tanto da camada mais interna, porque ele só tem uma única camada, e também a mais externa. Então, nesse caso, pode ser em qualquer uma dessas formas. Tudo bem? Então, a gente consegue aqui fazer um modelinho com um brinquedo que era muito comum na década de 90. Então, um modelo atômico com um brinquedo comum da década de 90. Tudo bem? E isso aqui vai ser bastante interessante para a gente poder interpretar uma dúvida que surgiu alguns meses atrás, em que muita gente estava começando a confundir, talvez por uma explicação errada, o que era um átomo, uma partícula e, obviamente, um elemento químico. Quando nós falamos átomo, nós estamos falando de uma estrutura que ela é composta por prótons e elétrons. E também, quando fugimos do hidrogênio, nós temos os nêutrons. Ou seja, o hidrogênio é a estrutura mais simples possível. Por quê? Porque a sua estrutura que condiciona o elemento químico, que é o hidrogênio, ele é composto por um próton e somente por um elétron. Na tabela periódica, somente o hidrogênio vai ter essa constituição de próton e elétron, sem a existência de nêutron. Lógico, como a gente viu, existe a estrutura que é o deutério, que tem um nêutron. Se tiver mais um nêutron, seria, então, um trítio. Só que ele sempre vai se manter tendo um próton, que é o que determina o elemento químico, no caso, possuindo na sua estrutura atômica, um próton, no caso do hidrogênio, e um elétron. Dessa forma, todas as espécies de hidrogênio terão sempre um próton e um elétron. O que isso quer dizer? Que nós temos ali um átomo neutro. Isso quer dizer que essa estrutura não possui carga. E por que isso? Basicamente porque nós temos uma carga positiva e uma carga negativa. Torna-se indiferente à adição de mais nêutrons aqui. A única coisa que o nêutron vai alterar não é a carga da estrutura, mas sim somente a massa da estrutura. Dessa forma, então, adicionando nêutrons à espécie de hidrogênio, que pode ser o deutério ou o trítio, somente a massa é a que será alterada. Sendo assim, então, quando nós pensamos em átomos mais complexos, nós sabemos que todos eles terão o quê? Sempre elétron, próton e nêutron. Então, todo átomo vai ser composto por prótons, elétrons e nêutrons, obviamente, com exceção do hidrogênio. O segundo elemento mais simples da tabela periódica é o hélio. Ele é composto por dois prótons, dois nêutrons e dois elétrons. Então, nós podemos ver e construir essa estrutura aqui. Ele possui um nêutron aqui e outro nêutron aqui. Possui um próton aqui e outro próton aqui. O que mais que ele possui? Elétrons. Eu coloquei os elétrons dessa forma aqui, que são a estrutura mais, no caso, interna e externa. Então, eu coloquei eles deitados assim para indicar que são o quê? No caso, elétrons up e down. Up e down. Conforme você vira a estrutura, você consegue observar isso. Então, você consegue elaborar esses átomos, essas espécies, estruturas dessa forma. Então, isso daqui é a representação de um átomo de hélio. Por que nós sabemos que isso aqui é um átomo de hélio? Porque quando a gente olha a estrutura aqui interna, nós vamos ver que ele possui próton, neutro, próton, neutro. Sempre dessa forma. É claro que pode existir uma estrutura que é o hélio 3, que aí ele teria um nêutron a menos. Tudo bem? Então, ele seria a estrutura dessa forma aqui. Se a gente olhar de frente, nós temos próton, próton, nêutron. E aí, no caso, ele teria os elétrons. Vamos colocar os elétrons dessa forma aqui agora. Então, ele teria essa estrutura aqui. Dois elétrons, dois prótons e um nêutron. O que a gente observa aqui? A quantidade de prótons e a quantidade de elétrons é a mesma. Isso traz uma neutralidade para a estrutura. Por isso que existe, então, o hélio 3. Observem que o que é removido dele é um nêutron e não, no caso, um próton. Porque, senão, ele deixaria de ser, nesse caso aqui, um átomo de hélio e passaria a ser uma espécie de hidrogênio. Só que tem que haver a presença dos elétrons. Porque os elétrons vão fazer com que a estrutura torne-se o quê? Que a estrutura se torne neutra. E isso é muito importante. Outra característica é que o hélio é uma estrutura perfeita. Nós podemos dizer que a natureza precisou fornecer muita energia para conseguir gerar o próximo átomo. Que seria o átomo de lítio. Isso aí quer dizer que a gente teria a adição de mais um próton, ou seja, mais um vermelhinho. E, nesse caso, mais dois verdes. Por quê? Porque a estrutura começa a ficar maior. E, conforme ela vai ficando maior, vai ficando mais complicado a gente conseguir fazer a distribuição da carga. Então, consequentemente, teria três vermelhinhos, três brancos e quatro verdes. Então, a estrutura vai tomando forma específica para que seja possível, então, essas estruturas se formarem. Quando ocorre, por exemplo, um processo conhecido como fusão triplo alfa, quer dizer que nós vamos ter ali uma formação de um outro elemento químico. Esse elemento químico é o carbono. E por que é chamado de fusão triplo alfa? Porque existe uma estrutura muito similar ao hélio, mas não é um átomo. Por quê? Porque ela não possui elétrons. Como eu disse, o átomo de hélio tem o seu núcleo muito estruturado, possuindo dois prótons e dois nêutrons. Além de terem quantidades iguais às quantidades de prótons e nêutrons, essa quantidade de prótons e nêutrons é considerada um número mágico. Isso quer dizer que ele está em uma ilha de estabilidade. E essa ilha de estabilidade é uma das mais poderosas de toda a natureza. Como eu disse, conseguir fazer do hélio surgir o lítio foi algo muito energético. Dessa forma, as estruturas que não possuem os elétrons são estruturas que podem estar estabilizadas, mesmo com a falta dos elétrons. Por quê? Porque esse núcleo consegue ser muito estável. E dessa forma, então, quando ocorre uma fusão conhecida como fusão triplo-alfa, significa que são três partículas dessas, que são conhecidas como partículas-alfa, elas se fundem formando um núcleo que possui, no caso, seis prótons. Por quê? Porque cada uma das partículas-alfas possuem dois prótons e dois nêutrons. Os elétrons vão vir depois para a formação dessa estrutura. Por quê? Porque nós não estamos aqui ligando átomos de hélio, mas sim partículas. Esses elétrons que depois acabam se ligando à estrutura, eles vêm de onde? Eles vêm, basicamente, de processos de decaimento que ocorrem em átomos que estão muito próximos da estrutura que está se formando, no caso da fusão que é triplo-alfa. No caso, o que acontece? Um desses nêutrons de algum átomo muito grande, ele pode ter um dos seus quarks passando de down para up. E aí, dessa forma, então, esse quark, o que acontece? Por ele ser um pouco mais massivo que o up, ele libera parte da sua massa na forma de energia. E essa energia, ela é convertida no quê? Ela vai ser convertida em um elétron e em um neutrino do elétron. Sendo assim, esses elétrons, eles ficam como se fosse uma espécie de um mar. E, obviamente, quando está ocorrendo a fusão triplo-alfa, esse núcleo que vai se formar, ele vai captar esses elétrons para alcançar a estabilidade. Sendo assim, então, nós geramos uma estrutura similar a essa daqui. Observem que nós vamos ter seis nêutrons, ou seja, seis pininhos verdes aqui, e também nós vamos ter seis pininhos vermelhos, que são os prótons. Ao redor, o que nós vamos ter? Nós vamos ter seis elétrons. Dois, que são internos, por isso que eles se encontram dessa forma aqui, grudados na estrutura, como se eles fossem do orbital S. E nós temos aqui também o quê? Nós temos mais quatro elétrons. E isso, então, configura, pelo simples fato de ele ter seis prótons, um átomo de carbono. Então, observem que ele pode fazer quatro ligações, que é algo típico do carbono. Então, ele pode fazer ligação aqui, 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 ou seja, compartilhando elétrons. E ainda por cima, ele tem esses elétrons internos. Mas o que acontece? Pode ser que esse átomo de oxigênio seja atirado na direção dele uma outra partícula alfa. E essa partícula alfa, como a gente sabe, ela não possui elétrons. Então, ela vai acabar se ligando aqui nessa estrutura. E quando isso ocorre, o que vai acontecer? Nós vamos ter essa estrutura, que é uma partícula alfa, adentrando no núcleo. E quando ela adentra no núcleo, nós temos aqui um aumento do quê? Da massa e, obviamente, também do número de prótons. Consequentemente, se a gente adicionou aqui mais dois prótons oriundo dessa partícula alfa, nós temos agora o quê? Nós temos agora uma estrutura que vai necessitar de mais dois elétrons. Então, esses dois elétrons serão adicionados a essa estrutura, formando, então, assim o quê? Formando o átomo de oxigênio. E aí, a gente pode observar que a gente vai ter um total de seis elétrons na camada de valência, ou seja, na sua camada mais externa, e dois elétrons nas suas camadas mais internas. E a partir disso é que vem a grande questão. Eu não poderia adicionar aqui um átomo de hélio inteirinho para construir essa estrutura que a gente conhece como oxigênio e que possui seis elétrons de valência? E a resposta é não. Não tem como um átomo de hélio se aproximar aqui e conseguir se ligar com o núcleo de carbono para produzir o oxigênio. E isso ocorre pelo simples fato de que o hélio possui elétrons. Imagine o seguinte, se a gente tirar dois elétrons aqui dessa estrutura, a gente teria um total de quatro elétrons na camada de valência. Quando a gente aproxima mais dois elétrons, o que aconteceria? Aconteceria que essa estrutura iria ser deformada. Por quê? Porque esses elétrons são cargas negativas. E dessa forma, então, esse átomo de hélio não conseguiria se aproximar da estrutura que já possui quatro elétrons de valência. E isso, então, não permitiria que fosse possível fazer a adição de prótons no núcleo de carbono, levando, então, ao átomo de oxigênio. Por esse motivo, então, a partícula que se aproxima do carbono não pode possuir elétrons. Se ela não possui elétrons, não configura um átomo. Não configura um átomo, não configura o elemento específico. Então, dessa forma, nós temos uma diferença muito grande entre elemento químico, partícula e átomo. Sendo assim, partícula alfa não é átomo de hélio. Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Se for possível, deixa aqui alguma coisa escrita, referente. Se você gostou do vídeo, o que você mudaria, se você já conhecia esses pininhos mágicos, se você brincou com eles, você imaginava que dava para falar de ciências com coisas tão simples do nosso dia a dia. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus